Apresentando o Renault Logan, ano 2014, modelo 2015, na cor prata. Capô com a ponta amassada e com risco. Para choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para lamas dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta dianteiro do lado direito, ponto amassado e com risco. Porta traseiro do lado direito, pontos com risco. Para lamas traseiro do lado direito, pontos com risco. Para choque traseiro do lado direito, pontos com risco. Para choque traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.